E aí, bebê? Vamos pro cheiroso da gota. E aí, garotinho? Baixa o som, então, baixa o som pra escutar o homem. Venha pra cá, bebê. E aí, bicho? Viu sozinho? Cadê a mulher? Ficou, né? Ficou, né? Pra não ter perigo dela já levar a metade, né? Viu sozinho, né, Vigarista? Vamos embora, vem aqui. Raujinho, e aí? Ele virou o melhor amigo, hein, Raujinho? Agora... Agora é o meu melhor? Você é o melhor amigo de Raujinho, um carro zero, agora ele quer pelo menos pegar o pneu. Primeiro pedacinho, né? O tapete de trás, não é? Vamos sim, bora, bebê. Vamos receber seu prêmio. Rapaz, que beca da gota, meu irmão. Rapaz, essa roupa dele vale mais que é o Corolla, viu, Raujinho? Olha aí. Olha o homem aí, olha o homem aí, olha o homem aí. Aqui é Gabriel, o ganhador do Corolla, bicho. Você é sempre tranquilo assim, meu irmão. O que é que acontece com você? Você chegou um Corolla, você parece que morreu uma pessoa da sua família. É um velório da gota, uma tristeza. Dá com a ideia de falar, muito seu fã, viu? Olha, ele muda de assunto, o negócio do Corolla, ele já está dizendo, eu sou muito seu fã. Quando sua mulher está brigando com você, você faz isso aí? Tem que mudar, né? Tem que mudar, mas ela tem que ver ali matar, porque quando o cara se estressa, ela acha ruim. Quando o cara fica tranquilo, ela acha pior ainda. Olha a tranquilidade do homem. Olha aí, garotinho, Corolla 2023, viu, bebê? Do mais top que tem. Muito bom, olha ele, meu Deus do céu. O cara está pisando nesse cara quando ele ganha essa história aqui, meu irmão. Entra aí, bebê, entra aí, bebê. Olha aí. Bora, agiliza. Dá uma tapa, deixa ele se anima. Se anima, porra. Tu está na depressão da gota. Liga o carro, bebê. Aí é zero. Só no está stop. Olha aí, aqui é só o carro. Zero, zero. É só o carro prêmio, garotinho. Quinto, você viu sozinho sem a mulher, bicho. Você, por que você viu sem a mulher? Para você poder garantir que ia ficar com o carro só. Para você poder aproveitar essa cidade maravilhosa aqui que é junto. Aproveitar um dia, né? Aproveitar umzinhozinho, né? Aproveitar um dia por aqui. Vou botar no flatzinho à beira-mar, meu irmão. Só na experiência. Aí o resto é com você, né? Fique na sua. Ei, rapaz. É para aproveitar as praias. Eu olhava a mulher dele, viu? Para poder trabalhar. Para com isso. Ei, aproveitar as praias. As praias maneiras. Apanheciam com essa cara dele. Eles que não gostam de nada, não. Isso aqui é só... E aí, gente. Tonto. 100% orientado pelo Viga. A gente está recebendo aqui o seguidor. Pode ser o Papa que vem aqui para casa. Ou o seguidor. Quem for. Todo ele é tratado com carinho. Isso está escoberto de razão, patrão. Todo ele é tratado com a recepção maravilhosa, cabrão. Frangos nobres. Frangos nobres. E linguiças italianas. E linguiças com cara de polvo. Olha só. E frangos nobres. Toda recepção tem que ser assim. E aí, bicho? Está gostando da recepção? Está gostando da recepção? Você disse que essa linguiça é do polvo. É polvo. Porque é do polvo. Linguiça, polvo. Porque é do polvo. O polvo gosta em formato polvo. Não. Isso é um solitário, eu diria. O pior é que ele está na despedida da barinheta. Vai fazer a barinheta. Como? Está comendo dez vezes mais. Não vai ser aqui minha despedida. Eita, meu Jesus. Eu já entendi. Eu já entendi a minha vida. Eu já entendi a minha vida. Eu já entendi a minha vida. Todo mundo na vida. Olha o que vai na vida. Tem uma cruz para carregar. E a minha é o senhor. Eu carrego você e você me carrego. O senhor é mais pesado. Essa cruz é mais pesada. O senhor está pesando na cruz hoje. Quatro toneladas. Você ainda me livrou de meu filho. Graças a Deus. Pai, não existe não negócio desse, meu irmão. Sério, meu irmão. Sério mesmo? Seu pai era assim antes de eu lhe conhecer? Era essa pose aqui. Olha isso, meu irmão. Ele se revelou. É a cadeira do rei. É a cadeira do rei. A cadeira do rei, Raul. Tu gosta dessa vida? Eu acho mais ou menos. Agora tem quem é dinheiro que está no cerrado, SPC. Ei. Bota o tamanho da mesa aí, meu irmão. Bota o tamanho da mesa. Eu só boto de mesa assim. Só boto de mesa assim. O rei senta na ponta, o rei. Está na ponta. O rei diz assim. E eu boto assim só. Ei, sério mesmo. A gente está na resenha aqui. Mas quem deve estar puto de verdade assim. Revoltado dentro de casa agora. É os cabos que Raul está devendo a ele. Meu irmão. Os caras devem estar dizendo. Ah, velho. Desgraçado, meu irmão. Olha a vida desse velho, meu irmão. Não devo a ninguém, meu amigo. Eu não devo a ninguém. É sério. Ei, quem tiver devido. Fala comigo no direto. Que eu vou promover esse encontro. Eu quero botar você frente a frente com o Raul Gil. Para ver o que ele... Meu amigo. História do cortar esse queijo não, meu irmão. Não, espera aí, Skellen. Ei, pega essa seitonas nobres ali. Meu amigo. Ei, mais fino, pô. Está grosso demais, meu irmão. Mais fino, pô. Mais fino, mais fino. Agora sim. Padrão Viga. Ei, adotem na casa de vocês o padrão Viga. Que vocês vão ver como é render. Agora, espera aí, pô. Agora o padrão Viga não serve esse esqueleto que vem presente. Adota. Bora, garotinhão. Só não tem carne, viu? Só não tem carne. Macarrão, arroz e vinagrado tem com força. Agora carne não tem não. A proteína é zero. A proteína é zero. Olha aí. Está para sair. Dá para ir morar na cabeça ali. Franinho, Franinho. O Gabriel aqui é fartura, Gabriel. Aqui é fartura. Vai, Tom. Esse aqui é o pão de alho do Goiás. Eita, pãozinho de alho, show. Vamos nunca ver tanta comida na vida. O homem está louco. Está doido para ficar comendo aqui direto. Olha só. De graça, não? De graça, não? É, é. Juliana, pode ir para a fila, viu, Lintona? Que eu estou aqui na ponte, ó. Criança. Criança. Criança maiegues, que até agora eu não comi foi nada. Saiu a carne. É meu. É meu. Não, gente. Não. Sai. Falaram, falaram e está sobrando. Está vendo, Gabriel? Está sobrando. Sobrando. Está vendo aí, língua firina? Olha aí, sobrando carne. Está vendo? A estratégia deu certo. Deve meter o linguiça e frango. Chega, patrão. O povo encheu e foi embora. Só sobrou nóis agora na carnezinha, bebê. Rapaz, não é qualquer um que tem uma recepção dessa, não. Olha isso aí, ó. Sorvete do top. Bolinho do top para todo mundo, meu amigo. Olha aí. Todo mundo se aproveitando de Gabriel. Porque isso era para ele. Mas ninguém chama nem o pobre. Está ali, ó. Vem, Gabriel. Comem, porque isso é para tu, pô. Estamos indo. Leva o homem aí. Olha aí, dirigindo o corolão. E aí? Top o carro, garotinho. Uma nave. Uma nave. Vamos embora. Só eu e ele. Estou indo deixar ele agora lá no flat, na hospedagem. Para ele curtir. Vai conversar com a mulher agora. Para ver se a mulher quer vir para cá. Passar uma semana aqui. A gente já pensou. Já disse, se quiser vir, tem hospedagem, tem restaurante. Tem tudo para eles aqui. Para conhecer esse paraíso, hein, garotinhos? Ei, Gabriel. Ontem foi o aniversário da filhinha dele. De um ano, pô. Diga aí, um ano. Aí fizeram uma festinha ontem. Aí ele de lá já foi. Tirou as cochilas ainda ontem, não? É, uma horinha mais ou menos. Uma horinha e fui direto para o aeroporto, né? Para vir para cá. É, ansiedade batendo, né? Aí no dia mesmo que tu soube a notícia, conseguiu dormir? Não, não consegui dormir, não. Nem eu e minha esposa. A emoção bateu demais. Ficaram conversando a madrugada toda, foi? Rapaz, será que isso é verdade, bicho? Será que eu ganhei mesmo? Será? Será, meu Deus? E mais uma, né? Ter conhecer um fã desse. Oh, meu irmão. É, para a gente é um prazer enorme. O cara que a gente segue e vê que é transparente com a gente, é bom demais. Ô, Gabriel, obrigado. Deus abençoe muito você. Deus lhe abençoe, meu irmão. Ele está dizendo aqui que seguia e sempre dizia a esposa, né? Quando a gente for lá para o João Pessoa, eu quero conhecer demais, Rafael. Não sei o que, eu tenho que dar um jeito de conhecer ele. Está vendo aí como Deus é? É. Botou para a gente se conhecer na melhor situação que posso imaginar, não foi? Foi. Você ganhando um carro e ainda vindo aqui para cá. Só está faltando ali com sua esposa, com sua família, para a gente sair junto, comemorar e confraternizar, meu irmão. E aí, ele estava na estrada na hora que recebeu a notícia, aí parou no posto para abastecer. Ele deu o telefone ligando muito para ele, aí parou para abastecer, aí baixou o vidro, aí o frentista, eu boto o quanto, meu irmão? Ele, peraí, peraí, que eu acho que eu ganhei um carro aqui. É, porra. O frentista disse, homem, isso é igual, pelo amor de Deus, eu desligo, isso é de recair de um negócio desse. Olha os seus cartões, olha os seus cartões. Olha os seus cartões, se não foi clonado. E agora, trazendo aqui, Gabriel, para o Flats do Viga, hein? Melhor hospedagem de João Pessoa é nos Flats do Viga. Olha aí, garotinho. Olha aí, bebê, eles, olha aí, garotinho. Top, abra aí, abra aí, Tom, abra aí, bebê. Olha aí, tudo de extrema qualidade. Estou preparando para receber vocês aqui em Jampa, hein? Não tem só esse, não, viu? Essa semana tem novidades. E aí, bebê? E aí? Já vi sua vista dessa, meu irmão? Já vi seu paraíso desse, garotinho? Olha isso aqui, meu irmão. Tá doido o bigodinho. E aí? E aí?